Show de bola! Grande aplauso! Vai, 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 Diego e Vitor Hugo! O meu maior sonho sempre foi estar nos palcos da vida. O meu era poder tocar o coração das pessoas com nossas canções. São mais de 10 anos de carreira e a única certeza que a gente tem é que queremos viver o resto de nossas vidas, levando nossa música e nossa alegria por onde a gente passar. Eu sou Diego e eu sou Vitor Hugo. E hoje o nosso alvo é o coração de cada um de vocês. Prepare-se! A CIDADE NO BRASIL Ajuda eu aqui Eu tenho uma doença que tem ao pé do seu ser Que acabou de dar a linda que não voltaram Desce a volta, está aumentando o ciclo E o peito está doendo Vitor Hugo ao vivo, diretamente do Davi O que está lá no Nerd Camargo, o que está lá no Nerd Camargo Nos diversos jovens E o peito está doendo Tomara é ser voado Se for amor, eu tô ferrado Aí vai ser o pior esmeralda E o peito está doendo Estamos chegando, estamos começando Estamos felizes demais de estar aqui com você Ajuda eu aqui Me deu uma bandeira atrás Com a cadeira que eu vou cair Passar a cerveja atrás Eu faço o pé E eu me senti assim Diz aí lá em cima Eu tenho uma doença que tem ao pé do seu ser Que acabou de dar a linda que ela volta Fecha a conta Está aumentando o ciclo E o peito está doendo Tomara é ser de fato Se for amor, eu tô chegando Aí vai ser a minha inspiradora E o peito está doendo Tomara é ser de fato 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 No meu coração só tem a paz E você vem com o meu sorriso Me desanudo em toda a identidade E o som do meu nome é em teu coração De novo desse céu pra iluminar Esse coração Da minha vida te roubou bem O batom vermelho com o vestido preto Aí cê me arrebenta Já tava te esquecendo É culpa de o que cê tá fazendo Esse coração Da minha vida te você não carrega Só com seu sorriso Chega em meu marido Aí soltou do céu Aí soltou do céu E você me arrebenta Da minha vida te roubou bem O batom vermelho E a palavra que é É culpa de o que cê tá fazendo E tá lançando demais Dentro da vitória de mim O meu coração só tem a paz E você vem com o meu sorriso 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 E eu totalmente balançando E a minha vida te roubou bem E você vem com o meu sorriso E você vem com o meu sorriso E você vem com o meu sorriso Aí soltou no céu Esse coração Aí é o que eu vou doer Já tava te esquecendo É cobrado o que você tá fazendo Esse coração Aí é difícil Você nunca erra Só com seu sorriso Chegou a guerra Aí soltou no céu Aí soltou no céu Chegou Eu vou doer Pra cima Pra cima Pico da calçada Na pava Na mão Atende o interfone Se não vou pular o blu Tá começando o sol Cuidado com Deus, vai passar pra lá Vai ter uma voltada Vai ter uma voltada Vai ter uma voltada Vai ter uma voltada A volta da sua casa É que a bebida tira a vergonha da cara Mas não tira você do coração Já passou seus empatinhas Atrás de você E não me somentei, só me somentei Meu contínio é meu bem Glória a Deus Hoje é meu bem E eu vou Se eu for uma voltada Vai ter uma voltada Se eu for uma voltada Vai ter 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 uma voltada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá